O projeto de lei que criminaliza, então, o aborto em qualquer situação e aumenta a pena da mulher para 20 anos, caso ela faça o procedimento, mesmo em casos de estupro, tem gerado muitos debates nos últimos dias, principalmente pela forma como essa urgência do tema foi aprovada na Câmara dos Deputados, em menos de 30 segundos. Com isso, o projeto pode ir para a votação sem passar por qualquer tipo de discussão. A gente vai conversar agora com o médico obstetra, desculpa, Olímpio Moraes, que é um dos maiores especialistas em aborto legal do país. Bom dia, doutor. Muito bem-vindo. Muito obrigada pela participação do senhor. Bom dia, Juliana. Eu estava ouvindo a reportagem antes. É o seguinte, não pode criminalizar a mulher. Não é nenhum problema de ser maior ou menor que o estuprador. A menina que foi estuprada, as mulheres que são estupradas, nenhuma mulher que é estuprada, ela tem prazer em manter a gravidez até 22 semanas. Ela quer se livrar o mais rápido possível. Ela não consegue porque o Estado não oferece. Porque nós, muitas vezes, profissões de saúde, respeitando o Código de Ética Médica, nega informação. Uma população que não tem informação não tem direitos. É dever dos profissionais de saúde dar informação. Muitas vezes as mulheres não sabem que têm esse direito. Muitas vezes são criadas barreiras. Como já disse em outra reportagem, apenas 3,6% dos municípios brasileiros têm serviço de abortamento previsto em lei. É necessário que o profissional de saúde que atenda, de forma ética, ofereça, diga que ela tem o direito e encaminhe. E não é fácil para muitas pessoas andar mil quilômetros. Hoje eu tenho um caso do Maranhão, uma mulher pobre do Maranhão que foi estuprada, que não conseguiu o aborto porque tinha 23 semanas de gravidez no Maranhão. Então, todo dia nós recebemos. Existe pouco serviço para aborto e praticamente nenhum. Aí é pouco mesmo, três serviços ou quatro no Brasil que oferecem de forma clara, pública, o abortamento acima de 22 semanas. Já é difícil para baixo, menor que 22. Então, se esses políticos estão aí preocupados que a mulher não deve ter o abortamento 22 semanas, que ninguém quer, eu não quero, eles iam trabalhar para que no seu município, emenda parlamentar ou políticas públicas para aumentar os serviços de abortamento previsto em lei. Se o CFM está preocupado com isso, é orientar os médicos que é antiético mentir. Negar a informação, porque essas mesmas pessoas que querem obstruir, quer dizer, condenar essas mulheres, são essas mesmas pessoas que dão desinformação, bloqueiam para que a CFM não tenha acesso ao abortamento previsto em lei. imagina um homem desse, um desse PL aí que está fazendo, prefeito, eles estão ligados à prefeitura. Imagina, o prefeito sabendo que a menina foi estuprada, ele conhece a ideologia, ele não oferece nenhum transporte para levar para um serviço de referência. A menina tem que se virar só para conseguir chegar ao serviço. Doutor, importante essa fala do senhor, porque o senhor trata sobre um ponto dos argumentos de quem defende o projeto. Vou trazer um outro aqui para a gente também analisar, que é o seguinte, eles afirmam que não teria nenhum problema mudar depois da 22ª semana de gestação, a legislação, já que está garantido ali para a menina ou para a mulher, que dentro das 22 semanas ela possa fazer o procedimento de uma forma legal. Mas qual é o ponto principal nessa discussão? Queria o olhar do senhor sobre alterar a pena, ampliar a pena e fixar esse prazo de 22 semanas que não está ali muito claro na legislação. Qual que é o impacto disso na realidade do Brasil hoje? Juliana, é outra mentira. Ele não ouve as pessoas que trabalham com isso. Juliana, há quem disse que no Brasil existe em torno de 800 mil estupros no Brasil, que muitas dessas mulheres engravidas, se você faz uma regra de três simples, provavelmente 5% dessas mulheres engravidam, porque muitas vezes o estuprador não é uma vez só, não é uma pessoa desconhecida, é uma pessoa que estupra todos os dias. Então, veja, elas engravidam. Então, se você pega o número de aborto previsto em lei, que em dois mil a três mil, você faz uma regra de três simples, você vai ver que, embora seja garantido esse direito, apenas 5% a 7% das mulheres brasileiras têm direito ao aborto, porque são criadas barreiras. Nós não podemos criar mais barreiras. E quando você vai para meninas abaixo de 14 anos, não chega a 4% dessas meninas, que são estupradas. Nós temos no Brasil 14 mil meninas abaixo de 14 anos, ou seja, estupro de vulnerável, presunção de estupro vulnerável, que são mães, que estão colocando a sua vida em risco, porque uma gravidez com 10, 12 anos, o corpo não está preparado, Juliana. Ela pode ter complicações graves, pode morrer, pode acabar na UTI. Quer dizer, além do dano para a saúde mental para o resto da vida, essa menina nunca vai ser normal. Vai ter sequelas para o resto da vida. Transformar uma criança em mãe. Então, é uma maldade, é monstruosidade isso que fazem. É um ódio para as mulheres. Incrível como acontece isso. Então, é importante, vocês que estão nos ouvindo, que esse projeto pode ser retirado, mas esse pessoal vai continuar tentando. E em qualquer descuido, vai voltar.